A Deus do Céu A Deus do Céu A Deus do Céu A Deus do Céu Eu vou amar quem me ama Esquecer quem não me quis Mostrar pra quem me odeia Que importante é ser feliz Não quero ressentimento, guarda-orde nem rancor Quero meu coração puro pra ser feliz no amor Na vida não levo nada pra quem tão viver assim Desejando mal pro outro, querendo ver o meu fim Mas comigo é diferente, mal não desejo a ninguém Desejo é vida longa pra quem não quer ver meu bem Mas comigo é diferente, mal não desejo a ninguém Desejo é vida longa pra quem não quer ver meu bem Eita que eu desejo é vida longa pra quem não quer ver meu bem Nos abençoe E vamos seguir em frente que eu vou seguir Eu sou filho da saudade Fui criado na tristeza Fui criado na tristeza Vivo é bolando igual as águas da poeta Por causa de uma malvada Eu sou a luz apagada Que outrora eu fui acer Eu só nasci pra sofrer Nesse mundo de ilusão Parece que a tristeza mora em meu coração Do amor fui desprezado Do amor fui desprezado E desde o tempo passado Só recebo ingratidão Eu fiz que eu não lhe queria Foi a minha perdição Ontem ela passou por mim Cantando uma canção Dizendo tu és ingrato Entregando o meu retrato Que ficou em suas mãos Eu respondi para ela É bem pouco seu valor Me deixaste pelo rico Eu é que sou traidor Não merece essa maldade Quem ama com falsidade Perde o tempo e o valor Eu só nasci pra sofrer Nesse mundo de ilusão Parece que a tristeza Já mora em meu coração Do amor fui desprezado E desde o tempo passado Só recebo ingratidão Sei que você quer voltar Tá implorando o meu perdão Nunca mais és perdoada Pela sua ingratidão Já é a sétima vez Quem faz o que você fez Não merece o meu perdão Já é a sétima vez Quem faz o que você fez Não quer o meu coração Amigo, leve essa calcinha E entregue pra minha ex-mulher Mas tem que ter muito cuidado Caso é complicado Tu sabe como é Amigo, sem ninguém por perto Se é bem discreto Pra falar com ela Entregue, não diga meu nome Pois meu telefone Eu já mandei pra ela Se por acaso acontecer E alguém perceber E depois comentar Inventa uma desculpa boa Qualquer coisa boa Só pra desfazar O nosso caso é conhecido E alguns amigos Vão me perguntar Me preparei pra responder E se a gente se ver A gente vai voltar Vai, meu amigo Ao encontro dela Vai na casa dela Se preciso, vou Chame a sua amiga Dei a calcinha E diga que seu ex mandou Ai, meu amigo Ao encontro dela Vai na casa dela Se preciso, vou Chame a sua amiga Chame a sua amiga Dê a calcinha Entregue pra minha Ex-mulher Mas tem que ter Muito cuidado Caso é complicado Tu sabe como é Amigo, sem ninguém por perto Se é bem discreto Pra falar com ela Entregue, não diga meu nome Me pôs meu telefone Eu já mandei pra ela Se por acaso acontecer E alguém perceber E depois comentar Inventa uma desculpa boa Qualquer coisa boa Só pra desfazar O nosso caso é conhecido E alguns amigos Vão me perguntar Me preparei pra responder E se a gente se ver A gente vai voltar Vai, meu amigo Ao encontro dela Vai na casa dela Se preciso, vou Chame a sua amiga Dê a calcinha Dê a calcinha Diga que seu ex-mandou No ar, meu amigo Ao encontro dela Vai na casa dela Se preciso, vou Chame a sua amiga Dê a calcinha Diga que seu ex-mandou Meu ex-ambuco Não vou ver demais Dê-me outra chance Pela última vez Ouça os apelos de quem canta e jora Porque vocês agora não querem ser mais ex Passe comigo o final de semana Em uma cabana presa em meus abraços Até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir noutros braços Até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir noutros braços Como é algo do seu coração Desde que eu deixe seu corpo sem réu Me põe a solto num quarto trancado Que eu faça um pecado que nos leva ao céu Depois da volta na troca de afeto No seu alfabeto eu vou doar a Z E ainda tem surpresa que eu só conto Quando marca ponto no seu ponto G E ainda tem surpresa que eu só conto Quando marca ponto no seu ponto G Sinta meu gosto, saca sem meu corpo Receba o título de minha mulher Torna possível ou quase impossível Mas só será possível se você quiser Juro por Deus que se ouviram sim Você será por mim eternamente amada Eu sei de muito e se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Eu sei de muito e se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada E essa vai pra todas as comitivas de vaquejada De cavalgada no meu Brasil Você é Ronaldo Santos, meu forró doideia aí Pra todos vocês Vamos curtir Ronaldo Santos Vem que eu preciso Você bem perto É o que eu preciso Traz seu calor E o seu sorriso Seu amor Doce amor Amor Lembranças trazem saudade A solidão traz o tédio Seu sorriso Seu amor É o meu remédio Sua presença alivia Tudo é bonito entre nós Reboçal Muito amor Na tua voz Ei, tem um telefone Cuida de mim Cuida de mim Eu amei Eu amei Eu amei Me escrevi Nunca mais Nunca mais Cheguei Cheguei Cheguei, era ela Na casa de um amigo Debroçada na janela Foi logo me perguntando Se ainda eu gostava Eu respondi Eu respondi calvamente Fico transtornada Fico transtornada Tirei a carta no bolso Rasguei, joguei na calçada Virei as costas pra ela Sai sem dizer mais nada Com quatro meses Se ainda me perguntar Eu respondi calvado Eu respondo a esse alguém Que a culpa foi toda dela De nós não vivermos mais E nunca mais nos encontramos Ela me vive além Se alguém me perguntar Eu respondo a esse alguém Que a culpa foi toda dela De nós não vivemos mais Meu amigo, sente aqui Mas só beba se quiser Se não quer beber cerveja Beba uma pinga qualquer Só quero desabafar E agora vou lhe contar Tudo sobre essa mulher Ela é muito neigosa E tem um cheiro de flor Tem um andar envolvendo E um andar sé do topo Tô amando até demais Confesso que sou capaz De morrer por esse amor Quando lhe dou um abraço Ela me abraça também De juras que se esforça Pra me amar e querer bem Finge até que me deseja Mas quando me dá um beijo Tá pensando em outro alguém Me tira fora do time Me expulsar, me dar cartão Me pede pra desistir E esquecer essa paixão Diz que prefere a saudade E despeça a felicidade E solta-me com a solidão Por isso meu caro amigo Vou lhe contar o meu drama Tô vivendo apaixonado Por alguém que não me ama A vida não tem mais graça Ou me acaba na cajaça Sem ela na minha cama Meu amigo, me perdoe por estar te alugando Não sei que tá ficando tarde E o bairro tá coacejando Pode ir pra casa dormir Que eu e eu vou ficar aqui Pensando nela e chorando Pode ir pra casa dormir Que eu e eu vou ficar aqui Pensando nela e chorando Mas eu sou muito feliz por ser vaqueiro Me criei no setão Pegando galo Com um simples olhar de uma pequena Eu fiquei para sempre apaixonado Eu pensava que era brincadeira Numa noite tão linda de fogueira Sem querer segurei sua mão E se eu contar Pouca gente me acredita Que essa jovem tão nega e tão bonita Era a filha mais nova do patrão Enquanto são cinco horas da manhã Pensa em Deus e pra luta me levar Há visto no pátio da fazenda Me julgado malhado em todo canto Eu fosse da fazenda um bom vaqueiro Vou de ponta de pé para o terreiro Atendendo o recurso da paixão Sem tener a carranca do pai dela Na calçada eu me escolhi na janela Dou um beijo na filha do patrão No final de semana tem pó Eu termino mais cedo o meu trabalho Dou comida ao cavalo e pé educado Guarda-sela, o gibão e o chocalho No horário marcado pra nós dois Ela chega primeiro e eu depois Eu encontro da gente no salão E velhosos com o chão sem descanso Como entrando na festa que eu só danço Com a filha mais nova do patrão O seu pai descobriu nosso namoro Quem é pobre corrigo nunca pode Ainda bem que na minha pra viçar Não conheço um vaqueiro pra se mole Inventei de falar com o pai dela E pedi para me casar com ela Mas o velho jogado disse que não Me botou na fazenda para fora Dessa vez eu vou ter que ir embora Mas só vou com a filha do patrão Nem botou da fazenda para fora Dessa vez eu vou ter que ir embora Mas só vou com a filha do patrão Eita meu vaqueiro E essa mais especial toda rapaziada Da ótica pontual Vai ler o ônibus da Bahia Tamo junto vai de novo rapaz Chubado dessa do gato que esse é Ronald Santos E meu forró doide aí Cantando vaquejada no seu volume 3 Chubado demais Nunca pensei de sofrer Como estou sofrendo agora Perdi quem eu mais queria Por dentro meu peito chato Quando isso com sua ausência Quem amar com paciência Pra ser velho não tem ar Padeço por sua ausência Quem amar com paciência Pra ser velho não tem ar A sorte se encarregou Da nossa separação Nossos corpos se queimaram Na fogueira da paixão Nunca mais entrei no clipe Não me diga, não me explique Vou fugir da soledade Nunca mais entrei no clipe Não me diga, não me explique Vou fugir da soledade Fica difícil pra mim Quando falo em seu respeito Poder ficar Eu não posso mais ouvir Poder ficar eu não posso mais ouvir se doer Lhe tirar do pensamento E acabar com o sofrimento Que está machucando o peito Lhe tirar do pensamento E acabar com o sofrimento Que está machucando o peito Eu nunca vou esquecer A nossa grande união Foi difícil pra nós dois Tomar essa decisão Porque quem amar revela Já sofri mais do que ela Depois da separação Porque quem amar revela Já sofri mais do que ela Depois da separação Quando alguém fala em seu nome Me deixa em seu mando Vou pra rua e quando volto Chego em casa embriagado Lembrando dela e roendo Quem me conhece dizendo Vai morrer apaixonado Foi o destino que quis A nossa separação Pra viver longe do outro Eu não sei por qual razão Quem ama escondido sofre Fiz do coração cofre Pra guardar nossa paixão Quem ama escondido sofre Fiz do coração cofre Pra guardar nossa paixão Me apaixonei por uma mulher bandida Uma fingida que não merece perdão Meu coração hoje não sabe o que quer Por essa mulher já dormi até no chão Essa mulher me trocou por outro homem Já passei por mim pensando em você Pra esquecer Pra esquecer Comecei a tomar cachaça No banco da praça Ou adormecer Pra esquecer Comecei a tomar cachaça No banco da praça Ou adormecer Mas por você Mas por você Hoje vivo enviagado Apaixonado e até no desespero Só vem saber Só vem saber Que você abandonou Esse vaqueiro Esse vaqueiro pra morar com ele Eu vi você 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 Você tem que pagar Eu vi você 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 Mas quando eu vou pra vaqueada E vejo ela me aplaudindo Sorridente assistindo Sentada na arquibancada Mesmo não ganhando nada Me sinto realizando O troféu que eu quero é ela Pense no vaqueiro apaixonando O troféu que eu quero é ela Pense no vaqueiro apaixonado Mas quando eu vou pra vaqueada E vejo ela me aplaudindo Sorridente assistindo Sentada na arquibancada Mesmo não ganhando nada Me sinto realizando O troféu que eu quero é ela Pense no vaqueiro apaixonando O troféu que eu quero é ela Pense no vaqueiro apaixonando E o telefone para o contato é o 759-99724971 Chama aqui o raqueiro apaixonado E essa vai pra toda rapaziada Do vaqueiro apaixonado na minha Bahia Do meu amorteste Vem gravando tudo fora da terra Aqui no entretenimento Para que nada na Bahia sucesso Mudei de endereço de casa e de rua Só pra te esquecer Só pra te esquecer Não pense que a culpa é minha Já me deixou Culpado é o coração que quer amar você Mas toda vez que eu passo Ela tá na janela E quando olhou pra ela Não dá pra me recar E todo mundo sabe Que eu gosto dela Meu coração me entrega No primeiro olhar Mudei de endereço de casa e de rua Só pra te esquecer Só pra te esquecer Não pense que a culpa é minha Deixou Culpado é o coração que quer amar você Você passa em uma praça Encontra uma flor Me lembra o nosso amor E o perfume da água Toda mulher que eu vejo Me lembra você Seu rosto na TV De uma atriz de novela Mudei de endereço De casa e de rua Só pra te esquecer Só pra te esquecer Não pense que a culpa é minha E nem sua Culpado é o coração que quer amar você Culpado é o coração Alvado que não quer esquecer Essa bandida rapaz Aí eu canto apaixonado Até meu telefone mandei bloquear Quebrei meu celular Pra deletar seu nome Tô fugindo de mim Tô fugindo de mim pra não te encontrar Eu não vou suportar Distância e a cachaça Não vai resolver Não dá pra esquecer Não dá pra esquecer amor Eu não quero amar você Mudei de endereço de casa e de rua Só pra te esquecer Só pra te esquecer Não pense que a culpa é minha nem sua Culpado é o coração que quer amar você Culpado é essa bandida Não dá pra esquecer Não dá pra esquecer Não dá pra esquecer E deixa eu E deixa ele amarrado E deixa ele amarrado no mural Entrei no mato E encontrei o rastro dele Saí andando Mas na frente avistei ele Dei quatro gritos E botei pra o ralo dele Vou ir com ele E em cima do chapadá O burco ria lá em cima da chapada Saiu descendo A procura da baixada Deixando pedras E catingueira arrancada Foi pegar ele Lá dentro de um grudilão O toroelho não aguentou a carreira Amar ele no tronco da arueira Ficou o cheiro da casca da catigueira No meu chapéu Na vermelha e no jibar Esse diploma eu guardo como lembrança É uma prova que no treco da infância Eu fui vaqueiro e tive muita confiança Corri no mato e honrei minha profissão Eu fui vaqueiro e tive muita confiança Corri no mato e honrei minha profissão Eita, Ronaldo Santos Alguém E eu maçou defeitos em minha virtude Eu mudo de casa caso você mudo E mel não use sombra Não colar O seu rosto é perfeito Sem nenhum retor Não mude o corte Nem pinte os cabelos Você faz moda Sem seguir modelos Andes pulseiras e brincos Pra que? Você usa a joia Se a joia é você Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa eu não me apaixonar Mudo de medo de você mudar E a outra pessoa eu não me apaixonar Essa vai pra toda rapaziada E a lindina E a rapaziada E a Tia Gupe E a Jacopita da Bahia Chega o cara do Raquel Você é Ronaldo Santos O telefone pra sucesso É o 75999724971 Fica e muda o garoto Muda a consciência Essa se eu manter a essência Mesmo com arte ou artificial Não destrua o brilho Do que é natural Você tem algo Que só Deus expiria Quanto mais simples Mais bonita fica Como foi ontem Que seja amanhã Eu nasci seu homem Vamos receber Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa eu não me apaixonar Mas o direito de você mudar E a outra pessoa eu não me apaixonar Ei, cara queira vai embora Música Música E que muda o garoto Muda a consciência Essa se eu manter Na essência Mesmo com arte O artificial Não destrua o brilho Do que é natural Você tem algo Que só Deus explique Quanto mais simples Mais bonita fica Como foi ontem Que seis amanhã Eu nasci seu homem Vamos receber Eu tenho medo De você mudar E a outra pessoa Eu não me apaixonar Mas o direito De você mudar E a outra pessoa Eu não me apaixonar A música linda, rapaz A música linda e desenha Espera mais mais A música linda Chama o cara, Raquel Eita, Raquel Senti saudade da cidade E eu na ré do pé do meu sertão Nossa, seu lugar é diferente Tem assalto, prédio alto e metrô Mas eu já estou acostumado Uma vida simples de um lavrador Sou amigo das estrelas Passando como a natureza A terra é meu primeiro amor Nela eu vou plantar Nela eu vou plantar meu milho Nela eu vou criar meus filhos Me aceita e como eu sou Ninguém pode mudar O Caipira Nem mesmo o amor que eu sinto por você Porque o Caipira No sertão sente saudade Perde o gosto de viver Ninguém pode mudar O Caipira Nem mesmo o amor que eu sinto por você Porque o Caipira na cidade No sertão sente saudade Perde o gosto de viver E essa vai especialmente A E-C-L Transporte Pro parceiro do Luta Carreta Bora, meu garotinho Vamos junto, meu irmão Rapaziada Rapaziada da Serradinha vai fora Manda a varinha Junto Moça, seu lugar é diferente Tem assalto, prédio alto e metrô Mas eu já estou acostumado Com a vida simples de um lavrador Sou amigo das estrelas Sado com a natureza Até meu primeiro amor Nela eu vou plantar meu milho Nela eu vou criar meus filhos Me aceita e como eu sou Ninguém pode mudar O Caipira Nem mesmo o amor que eu sinto por você Porque o Caipira na cidade No sertão sente saudade Perde o gosto de viver Ninguém pode mudar O Caipira Nem mesmo o amor que eu sinto por você Porque o Caipira na cidade No sertão sente saudade Perde o gosto de viver Porque o Caipira na cidade No sertão sente saudade Perde o gosto de viver Que eu sinto por você O Caipira na cidade Quando a gente fica junto É mesmo que tá no céu Me entrego por inteiro Sou um amante fiel O nosso amor é o começo De uma lua de mel Mas seu marido descobri Que ela gosta de mim Vou ter que enfrentar ele Mesmo que seja meu fim Vou morrer nos braços dela Se tiver que ser assim E se ela se separar E ficar desimpedida Eu vou no primeiro bar Me afoga na bebida Eu vou comemorar O amor da minha vida A mulher que estou amando Já está comprometida Não sei o que será de mim Sem ela na minha vida Deixa ela eu não consigo Estou no peito sem saída E quando a gente fica junto É mesmo que tá no céu Me entrego por inteiro Sou um amante fiel O nosso amor é o começo De uma lua de mel Muito bom Mas seu marido descobri Que ela gosta de mim Vou ter que enfrentar ele Mesmo que seja meu fim Vou morrer nos braços dela Se tiver que ser assim E se ela se separar E ficar desimpedida Eu vou no primeiro bar Me afoga na bebida Eu vou comemorar Eu vou comemorar O amor da minha vida Papai me diga como vai Mamãe querida Os meus irmãos, os meus colegas O meu cavalo O meu cavalo, o meu alho O carro de boi E o curral Onde eu prendo e a boiada O meu cavalo, o meu alho O carro de boi E o curral Onde eu prendo e a boiada Bota de couro Sela, brejo e corta a beira Meu jibão, minhas vermelhas Rei de França e pleitoral Meu guarda-peito Meu cachorro perdigueiro Me esperando Me esperando Na porteira do cuar Meu guarda-peito Meu cachorro perdigueiro Me esperando Na porteira do cuar Papai me lembro Das noites em Luarada Nessa estanda de banqueirada Onde você me levava Foi com você Que aprendi ser cancioneiro Ouvindo as lindas Canções que o Senhor cantava Foi com você Que aprendi ser cancioneiro Ouvindo as lindas Canções que o Senhor cantava Hoje distante do meu pé Nasci de gelo Meu coração Eu vivi pedindo pra voltar Pra minha gente Que está me esperando Na ansiedade De poder me abraçar Pra minha terra Que está me esperando Fátima Bahia Aqui é o meu lugar Da minha terra Da minha terra Que está me esperando Fátima Bahia Aqui é o meu lugar É o meu lugar É o meu lugar É o seu galo Que está me esperando E aí ao ver, vem aqui entretenimento Gravando que eu falo Sua queira vai chamar Hoje estou desesperado Meu amor me abandonou Tô sofrendo, eu já chorei Até agora eu não sei Por que ela me deixou Mulher, se tu não voltar Sua vida vai me matar E foi você quem me matou Quando você foi embora Mulher, desde aquela hora Estou à beira da loucura Minha vida era tão doce De repente acabou-se Hoje só resta amargura Vejo o mal me consumindo Quem sabe o que estou sentindo Nem mesmo a cachaça cura Se vou pra festa ligando Bebo e fico embriagando Comento com os meus amigos Mulher sem coração Eu não sei por que razão Você fez isso comigo Pra aumentar meu remorso Deixa de beber Não posso E de esquecer Eu não consigo Cai a tarde O sol se esconde Quero te ver mais aonde Não sei como te encontrar Venha Você me consome Troca o seu nome por nome Em tudo que vou chamar Sinto erro e me reclamo Porque nada do que chamo Vai servir no meu lugar Vem mulher dos sonhos meus Cheio de amor Estou vendo Pronto pra te receber Quando resolver voltar Solidão vai acabar Eu vou parar de sofrer Tenha certeza, meu bem Que eu nunca amei ninguém Como eu amo você Tenha certeza, meu bem Que eu nunca amei ninguém Como eu amo você O grande amor da minha vida É você É você É você A gente briga Mas não vivo sem você Sem você Sem você O grande amor da minha vida É você É você É você A gente briga Mas não vivo sem você Sem você Sem você Já procurei em outros braços Outro amor Não teve jeito Só Deus sabe o que eu sofri Pra encontrar Difere de valor É complicado Só agora eu percebi Senti na pele O fim da nossa relação Por isso eu peço Me perdoe o sofredor Sou outro homem Acredite por favor Os meus pecados Já peguei pra solidão Sou outro homem Acredite por favor A minha vida agora está em suas mãos O grande amor da minha vida É você É você É você A gente briga Mas não vivo sem você Sem você Sem você O grande amor da minha vida É você É você É você A gente briga Jamais não vivo sem você, sem você, sem você Meu companheiro pega um copo e uma garrafa Nessa peleja já tentei esquecer Só nos primeiros um gole eu todiava Depois do quinto eu chamava por você Desiludido eu chorava, eu chorava Quase me acabo com essa tal de solidão Nas ruedeiras em vai tantas madrugadas Adormecia nas calçadas da paixão Eu descobri que sem você eu não sou nada Eu vim aqui pra entregar meu coração O grande amor da minha vida é você É você, é você A gente briga mas não vivo sem você Sem você, vai Sem você O grande amor da minha vida é você É você, é você A gente briga mas não vivo sem você Sem você, sem você É você, é você É você, é você Eu sou um filho sem sorte O papai fez todos os exaustos Comprolou, levando e dando Pra minha infelicidade E eu fiquei na alfa andando E não teve jeito de morrer Só ficou eu e papai Só ficou eu e papai Na maior lamentação Pra me ajudar sofrer Pra me ajudar sofrer Fiquei sem prazer Fiquei sem prazer Fiquei sem prazer na vida Perdi minha mãe querida E me inundar a beijar Portanto, quem não tem mãe Só nasce para sofrer Passa a noite sem dormir Passa o dia sem comer Sua caminha é um chão E seu consolo é um pão Quando acha que ele deu Eita, rapaziada A dança a foto Os outros meninos passam Por perto de mim mangando Porque tem roupinha nova Minha velha se azedo Aumenta meu sofrer mais Se eu tivesse meus pais Não iria se perdendo Se eu tivesse mamãe Não sofria tanto assim Eu só tenho quatro anos Meu Deus, que será de mim? Aumenta minha tristeza Parece que a natureza Anda separada de mim De dia eu fico contente E a noite eu sinto agonia A noite eu vou deitar Na terra bolha de fria E quando vou adornando Saio mamãe me botando Uma caminha macia Eu acordo e não vejo ela Aí começo a chamar Mas ela não me responde E volto para o mesmo lugar De manhã procuro ela Depois acendo uma vela E começo a rezar Meu rezo para mamãe Para o meu papai amando Porque sou pequenininho Nesse mundo separado Agora vou terminar Penso para não desprezar E os filhos abandonados Agora vou terminar Penso para não desprezar E os filhos abandonados E eu 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 Eu E eu E eu E eu E eu Caso complicou Chegou a hora De tomar a decisão Se for um erro Pra não perder Jogamos de carta na mesa Se nos amamos Se nos amamos e nós temos a certeza Vamos fazer O que manda o coração Chegou a hora Chegou a hora De sentar e conversar Pra decidirmos o que vai ser O que nós dois Na sua casa Começou a se complicar Melhor e doida Do que deixar pra depois Você e eu Somos adultos E sabemos Que quando as coisas Se complica A gente para Se temos medo De sofrer Na vida inteira O nosso amor É bem mais forte Que a barreira Como uma coisa Nos destina A gente cara Eu e você Somos amantes Sem amigo E muito bem Escanou Infelizmente Nosso caso Complicou Chegou a hora De tomar a decisão Se for um erro Pra não perder Pra não perder Jogamos de carta Na mesa Se nos amamos E nós temos a certeza Vamos fazer O que manda o coração É Ei, rapaz Só no balançado Só no balançado Só no balançado Só no balançado E a barreira É uma coisa de liberdade Seu olhar falheiro Fez esse vaqueiro Se apaixonar Foi você Foi você Que me fez sonhar Que me fez sonhar Como eu sonhei Foi você Que me fez sonhar Como eu sonhei Vou te procurar Quando te encontrar Quando te encontrar Quero te abraçar Com muito prazer Acabar de vez Com uma solidão Tu és a razão Que me faz viver Foi você Que me fez sonhar Como eu sonhei Foi você Que me fez sonhar Como eu sonhei Ei, rapaziada Siga lá no canal do YouTube Forró Doidea e Oficial Se inscreva, curte, compartilhe Que é suzasse Que o povo gosta Deixa bora, meu irmão Vai, meu balançado Meu irmão Eu sou Ronaldo Santos Meu fã, roda, doidea aí Cantando raqueirada Nesse é o Raul 23 Xibora, 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 Xibora Porque Antônio Louco está Fazendo festa de gado E os raqueiros do Brasil Desde já são convidados Para vir a terra mimosa A nossa querida missosa Para um festival animado Oh, das tenor é quem faz Um festival verdadeiro Onde empregado e patrão São iguais você vaqueiro Correm por e tomam cana Toda segunda semana De todo mês de janeiro Bora, vaqueiro! Bela princesa das vadas Capitão dos fazendeiros Terra de mulher bonita Que é a paixão do vaqueiro Majestade e festivais Melhor que o Dordeste faz Por esse Brasil inteiro Ria no trem do forro Que a festa fica melhor Gado rolando na faixa Chega estalo no cotó Num palco as melhores bandas Eu vou rozeiro comanda Fazendo o trem do forro Pra festa ficar melhor Pra festa ficar melhor Do Bras tenor é o desfaz Nossa festa todo ano É assim que a gente faz Vamos dar de mão fechada Rocha, pausa, boiada São seiscentos, pois mal braz Pra festa ficar melhor Do Bras tenor é o desfaz Do Bras tenor é o desfaz Nossa festa todo ano É assim que a gente faz Vamos dar de mão fechada Arrocha, pausa, boiada São seiscentos, pois mal braz Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Pode já se vir um bom vaqueiro Seu grande amor e os dois herdeiros Isso é Ronaldo Santos, meu forrado Ele aí Boriguinho, boriguinho E que pisar tem o nome dele Eita, Raquel, é Brana, confere aí Já tem um confere aí É tanta cabeça ligada As contas eu já perdi As terras tão sobrando Caminhonete doando Olhando assim Ninguém imagina o que tá faltando Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Seu grande amor e os dois herdeiros Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Seu grande amor e os dois herdeiros Brana, confere aí Já tem um confere aí É tanta cabeça ligada As contas eu já perdi As terras tão sobrando As terras tão sobrando Caminhonete doando Olhando assim Ninguém imagina o que tá faltando Tá faltando Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Seu grande amor e os dois herdeiros Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Seu grande amor e os dois herdeiros Meu raqueiro, Rodrigo Franco Rapaceado em Angu na Bahia Tamo junto, meu irmão A todos os grupos de cavalgada A todas as comitivas Vamos, forte abraço A toda rapaceada dos paredões Tamo junto! Aô! Aô! Baqueiros do meu Brasil Esse é o Ronaldo Santos Que é o forró doido aí Toda rapaziada dança Aquele forrazinho diferente Eu não aceito O que você me fez Você pensa que é fácil Dizer acabou e já Olho no olho O coração acelera Veja nossos filhos Você vai abandonar Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil Você pensa que é fácil Dizer acabou e já Olho no olho O coração acelera Veja nossos filhos Você vai abandonar Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Ronaldo Santos ao vivo Ô forró, forró, doida aí E essa aqui o raqueiro chora, o raqueiro bebe Pra contratar o Ronaldo Santos, meu porra doida E essa legal 759, 972, 4971 Chora que o raqueiro Por que vivei chorando por você? Já tem alguém Que quando eu sofre por você também Ou será que você não tem coração? Que não sabe o que é paixão Será que não ama ninguém? Cuidado Cuidado Vai dar valor A quem diga É É A música maravilhosa, rapaz E essa aqui a gente chora no travesseiro Lembra daquele amor passado Aquelas recordações que são boas de verdade Por que vivei chorando por você? Se tu nem ao menos quer Não sei por que Vou te dar Vou te dar o meu amor Se você não dá valor Ao que eu sinto por você Será que você não tem coração? Será que você não tem coração? Que não sabe Que não sabe o que é paixão Será que não Não ama ninguém Cuidado Cuidado Que o mundo dá muitas voltas Quem sabe Você gosta de alguém Que não te quer E vai pagar O que você fez pra mim Quem sabe assim Vai dar valor A quem te quer Vai pagar O que você fez pra mim Quem sabe assim Vai dar valor A quem te quer Vai dar valor A quem te quer Transcrição e Legendas Pedro Negri